Joga água Espera cá Pode sair jogando então? Eita caralho, não é pra pegar a lava não, filho da puta! Tu estragou a água, velho, seu corno! Ah, vai tomar no meu cu também, né, velho? Peguei a lava no bagulho, velho Mas é um bosta mesmo, né, velho? Mas é uma desgraça, velho Vou falar pra você também, viu, família? Vou falar pra você também, viu, velho?